Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Andando Comigo. Vamos para Cabo Frio, uma cidade que fica a mais ou menos 160 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, meu convite é para que vocês venham andando comigo aqui nessa viagem e vamos descobrir o que tem de gostoso para comer lá em Cabo Frio. Vamos ver as delícias de Cabo Frio. Se você ainda não segue o canal, vou pedir para que você curta esse vídeo aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e deixe aí um comentário. O meu convite hoje é Andando Comigo a Caminho de Cabo Frio. Vamos nessa! É isso, galera! Vamos partir aqui para a Ilha do Japonês, aqui em Cabo Frio. Sugestão aqui de passeio para vocês do canal Ilha do Japonês. Então, pessoal, a gente sai do bairro da Passagem, pega esse barco táxi que custa em torno de 20, 25 reais. Show de bola! E aí a gente segue por um caminho que dura mais ou menos 5 minutos, né? Ali da orla do bairro da Passagem até a chegada lá da Ilha do Japonês. É um local lindo, paradisíaco, com águas calmas, excelente para tirar fotos. Assim que você chega, o barco desembarca. já tem algumas pessoas te oferecendo lanche, almoço, tem serviço, que sai lá da cidade e entra aqui para a Ilha do Japonês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês possam curtir aí. Vamos entrar aqui nessa piscininha aqui na Ilha do Japonês. Olha que beleza de água, água quentinha. Fala, pessoal, a nossa experiência aqui em Cabo Frio vai ser no Restaurante José. Vou deixar o endereço aqui para vocês, para que vocês possam conhecer aqui a experiência no Restaurante José, aqui em Cabo Frio. Vamos nessa! Muito obrigado. Então, chegou aqui a nossa entrada, aqui no Restaurante José. Queijo brie com maracujá e, a clássica aqui, tomate. Vamos nessa, vamos ver se está gostoso. Chegaram aqui as entradinhas aqui do Restaurante José. Vamos experimentar essas brusquetas. Vamos aqui nessa brusqueta, nessa entradinha aqui do José. Fresquinho, gostoso. Vamos com o talher que caiu tudo. Detalhe aqui do tomate cortadinho, quadradinho, que é o corte bournoise, da gastronomia. Peguei aqui a brusqueta, queijo brie e maracujá. Queijo brie e maracujá. Muito bom. Muito bom. Fica aí a dita. Muito bom. Fica aí a dita. Pedimos aqui para degustar esse vinho chileno aqui, com essas uvas carmené. Saúde. Saúde, pessoal. Vamos experimentar aqui esse talharim ao molho parmesão. Vamos à massa. Muito bem temperado, a massa gostosa, al dente. Vem com esse crumblezinho de queijo parmesão, gostoso do salgado. Vamos ao ponto da carne. Eu pedi ao ponto e veio ao ponto. É o ponto, um ponto menos, que é o ideal. Perfeito. Vamos ao sabor. Saúde. Sal correto. Pimenta. Muito bem feito. Vamos aqui a uma leve chuva de azeite. Flaminhão maravilhoso. Carne muito bem feita. Aprova disso. Muito gostoso. Maravilhoso. Vamos experimentar aqui o salmão agora aqui. Peixinho com um pouquinho desse mousselinho de batata. Olha, o peixe é fresquinho, gostoso. Nada de peixe congelado. Muito bom. Muito gostoso. Combina bem aqui o doce com o doce de arroz, com o salgado. Tem esses legumes ali. E é um purê de batata. Muito bom. Nossa dica de pizzaria a Forno Douro, que fica no bairro da Passagem. Pizza a lenha. Pedimos a nossa tradicional calabresa e portuguesa. Abre de terça a domingo das 17h à meia-noite. Nossa dica. Hoje vamos ali ó, naquele Forte São Mateus, aqui em Cabo Frio. Vamos lá. Aqui é essa piscininha natural, aqui no final da Praia do Forte. Embaixo aqui do Forte São Mateus tem essas piscinas aqui naturais. Excelentes. Um lugar aqui, uma achada, aqui em Cabo Frio. Vamos aqui no Bamba, pra almoçar. Nossa última refeição aqui, antes de voltar pro Rio de Janeiro. Vai ser aqui no Bamba. Obrigada. Estão quietinho, gostoso. Robusto. Bem gostoso, frito na hora aqui, bem quentinho. A carne. Não é o estilo alemão. Carne desfiada. Aqui ó, o pratinho desse contrafilé aqui do Bamba em Cabo Frio. Excelente pedida ainda no bairro da Passagem, padaria, doceria e café. José Bakery. Fica a dica. Vamos experimentar aqui um café expresso e esse bolo de coco aqui na José Bakery, aqui em Cabo Frio. A coisa boa aqui é que eles botam uma calda super extra aqui ó, no entorno. Então o bolo vem... Não fica aquele pedaço de bolo sem... Não fica aquele pedaço de bolo sem calda. Fofinho, molhadinho, delicioso. Estou experimentando aqui o pistache da Julieta Gelato, aqui de Cabo Frio. Fica a dica aí pra vocês. Muito gostoso. Isso aí, curte o pistache. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio, da nossa viagem aí, das opções de gastronomia aqui de Cabo Frio. Então fica o meu forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Divulguem aí o canal pra que mais pessoas possam assistir. Valeu, galera. Até o próximo vídeo de viagens aqui do Andando Comigo. Valeu. Fui. E aí Tchau, tchau.